Qual é o príncipe gentil, cavaleiro e engraçado que você conhece? E quem é a mulher mais bonita do mundo? Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos continuar falando sobre como foi a vida do nosso casal preferido antes de eles se tornarem hanker, sempre baseado em mais fatos e menos fanfics. E vamos entender por que a mulher mais bonita do mundo em 2021, segundo a revista britânica Glamour, claro, escolheu um príncipe gentil, cavaleiro e engraçado para ser o homem de sua vida. E tudo começou assim. Rander Tchell, que foi oficialmente eleita a mulher mais bonita do mundo em 2021, disse em várias entrevistas e programas de TV que estava sentindo falta de sorrir. E se você assistiu aos vídeos anteriores, em especial a playlist do Bônus 9, você sabe porque a alma de Hande sentiu urgência em sorrir. Como eu já disse, desde a série Sin A Indy, Hande entrou numa fase muito difícil em sua vida. Enfrentou críticas duríssimas com relação à sua atuação e minha aparência. Por causa de traições, sofreu uma desilusão amorosa. E o pior, ela deve ter se sentido muito abalada e angustiada ao acompanhar a tristeza e o sofrimento da mãe. Mas, segundo ela mesma, já conseguiu superar tudo isso quando voltou a sorrir. Inclusive, pessoal, ela tem a sua consagração ao receber esse título. Embora ainda haja que não concorde com isso, dizendo que a sua beleza é o resultado de algumas intervenções que ela provavelmente fez nos últimos anos. O que é que você acha disso? A pessoa não deve ser considerada como bonita se essa beleza não é natural, entre aspas? Diz aí nos comentários. Em uma entrevista a ser questionada sobre isso, Hande mostra-se um pouquinho constrangida e responde que não fez cirurgias, e sim alguns procedimentos estéticos. E que o mais importante é a pessoa se amar, ser livre para fazer o que quiser e que a deixe feliz. E Kerem, para Hakan Ghent, diz que o que conecta as pessoas não é o corpo, e sim o seu jeito de ser, e sim a sua autoestima. E dá como exemplo de mulher atraente a cantora Lizzo. A verdade é que, apesar disso tudo, dessa luta de Hande pela aprovação, pelo reconhecimento, principalmente do seu talento, ela sempre deixa muito claro estar ciente de que o mais importante não é sua aparência, mas sim o que ela fez e o que ela fará. Voltando ao nosso príncipe gentil, cavaleiro e engraçado, Kerem é tudo isso e muito mais. Hande já disse em vários programas e várias entrevistas que precisava disso, dessa leveza, dessa nova forma mais divertida de encarar a vida. E que, quando conheceu Kerem, tudo mudou. Tudo ficou maravilhoso. Porque, gente, ele correspondia ao príncipe que ela buscava, pois ele sabia fazê-la rir, pois ele sabia fazer ela se sentir feliz e admirada. E nessas brincadeiras eles primeiro estabeleceram uma relação de confiança, tornando-se companheiros e bons amigos. E foi exatamente isso que Kerem disse para veríssimo na Itália. Outro ponto alto dessa entrevista foi o fato de fazer sobre o seu incômodo em ter que esconder algo. No caso, ele estava fazendo referência à sua vida amorosa e diz que quer poder viver livremente com a pessoa que ele escolher. Uma coisa que eu já observei é que Kerem em todas as entrevistas, ele ressalta sua admiração pelo lado bondoso, o lado empático de Hande. Ele poderia fazer isso mencionando sua inteligência, sua beleza, seu talento, por ela ser disciplinada e várias outras qualidades que ele também já mencionou. A diferença pessoal é que em todas elas ele dá um destaque especial, sabe, a essa qualidade, mostrando que esse diferencial é o que o encantou. Kerem, por sua vez, já vinha há um tempo procurando sua alma gêmea, sua pinguinzinha. Tanto que em fevereiro de 2020, ou seja, antes de conhecer Hande, ele diz assim com aquela carinha de quem deseja muito, que se tivesse uma namorada, ele mandaria flores sempre. E quando ele encontra, é isso, estebu. Essa é a expressão que ele consegue dizer para mostrar que encontrou o que estava procurando. Tanto pessoal que ele fica tonto e perde o rumo ao conhecê-la, pois a partir daí só o que ele sabe dizer é Hande Ertel. E agora ele poderia concretizar aquilo que ele falava antes, o de mandar flores para sua namorada todos os dias. Kerem, como já vimos, já falou abertamente com todas as letras EU AMO MUITO HANDE para Hakan Gent. E ele se mostra, gente, muito aberto, muito entregue a esse amor. Já Hande, que é a que mais tem controle para resguardar sua relação e seus sentimentos, diante disso, ela usa seu jeito próprio para se declarar. Como aconteceu o pessoal com o lance das flores, onde ela diz que adora a noturna e em seguida aposta as flores que Kerem mandou para ela. E, gente, ela poderia ter dito somente EU AMO MUITO VOCÊ KEREM. É o que qualquer um diria, certo? Mas ela não. ela faz a seu modo. Veja que nessa declaração de amor para Kerem, as flores da noturna fazem parte, pois lá ela usa um coração vermelho e na de Kerem um coração vermelho pegando fogo de paixão. E ainda complementa que o amor aqui é diferente. E isso é sensacional. Sabe por quê, gente? Pelo menos na minha opinião, é muito mais ardente do que um simples e comum EU TE AMO. Olha só a carinha de esse bobo e apaixonado de Kerem quando falam das flores como um gesto romântico dele. E que linda essa troca de olhares entre eles, né, gente? Tipo, ele fica muito feliz por ela, enfim, estar se sentindo mais à vontade e também demonstrar publicamente o seu amor por ele. Como aconteceu quando ela repostou a foto onde ele disse que a hora favorita do seu dia é quando pode estar com ela em casa, em sua intimidade. E foi bem legal o fandom comemorando ao constatarem que Hande usa de verdade um presente dado por eles. Convenhamos que esse presente é sensacional. Pois é, gente, nós continuamos a comemorar cada olhar de Hank. É o que acontece com esse fandom. Nunca vamos nos acostumar. Se um olhar é motivo para a gente ficar com um sorrisinho bobo na cara, o que dizer das histórias do Ray Charass, onde a gente pode ver como é Hank em outros ambientes. E Kerem, como sempre, é muito divertido. E vou fazer um adendo. Apesar de eu estar usando aqui esse conteúdo de paparazzi, eu acho que é um momento que já está na hora deles pararem. É preciso que eles deem espaço para a Hank respirar. Enfim, gente, como a própria Hande já disse várias vezes, ela é sortuda porque ela conseguiu encontrar o seu príncipe do jeito que ela queria. Gentil cavalheiro daqueles que ainda abrem a porta do carro, que enfrenta sozinho os paparazzi para lhe poupar, que tira seu terno e dá para sua morena usar, além de ser engraçado e divertido. De fato, ele é um homem perfeito, como foi dito até por sua colega de elenco, El Sim. Aí eu parei para me questionar, será que Kerem é esse engraçado, espontâneo e divertido mesmo? Ou será que ele estava se comportando dessa maneira só para chamar a atenção, só para conquistar a Hande, já que ela tinha comentado que gosta de homens que a façam rir? Porque, gente, ele nunca antes de sentir o serenai, tinha alimentado essa imagem publicamente. Mas a verdade é que eu não conhecia Kerem. A única coisa que eu sabia é que ele era o ex de Serenai e só. Então, o que eu fiz? Fui investigar e descobri que, por trás das câmeras, mesmo em séries de drama romântico, trabalho de ação, ele já era muito divertido. Bem, é o estilo que ele fala que o trabalho só vale a pena se a gente se divertir. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Em 2019, quando ele fez a série de ação Murtey Shen e Kili, conhecido em português como a Grande Dupla, ele disse que se divertiu muito. Pois, apesar de ser ação, Kerem deu um toque cômico ao personagem Mustapha Kerenjan. Esse seu personagem era um ambicioso comissário treinado nos Estados Unidos e cheio de mania, sabe? Estilo Serkan Bolat, então. Ele também era chamado só pelas iniciais de seu nome, bem ao estilo americano. Essa série é uma versão turca do filme americano Tango e Cash e conta a história de dois agentes de polícia, Barca e Mustapha, que são rivais de longa data, mas são obrigados a se unirem para combater um inimigo em comum. No caso, um traficante de drogas muito perigoso. O desafio é eles deixarem de lado a sua rivalidade para combaterem um crime. É quase como uma superprodução, pois o elenco é de peso e é de ouro. Os dois grandes e reconhecidos atores juntos, como protagonistas, em cenas de ação de muita qualidade. Embora a Tolkien em relação aos filmes americanos ainda seja considerada verdinha nesse aspecto. O ponto forte, além das cenas de ação e aventura que, de fato, são muito empolgantes, é a relação do Mustapha Kerenjan com seu filho, que é muito fofo e imitando as manias chatas do pai. É impagável. E o ponto fraco, pelo menos na minha opinião, é o par romântico de todas as séries de Keren. Esse foi o pior. Mas a culpa está no roteiro, pois como é uma série de ação, o romance é muito periférico. Praticamente não há. Assim, é difícil você se apaixonar pelo casal. E por trás das câmaras, a gente vê Keren sempre interagindo com o ator Mirim Fuat Fatih, que fez o seu filho Mermet Kaanjan. Exatamente, gente, do mesmo jeitinho que ele fazia com Maia brincando, estabelecendo uma relação de confiança. Muito bonitinho de se ver. Vejam que Keren está aberto às pessoas. Ele se deixa envolver. Tanto que, sem perceber, ele se refere a Kiraz como filha de Hanka e não de Adissé. E depois que percebe o mal entendido, morre de dar risada, assim como a gente já tinha tanto ouvido. Bem, eu já te falava muito sobre a criança. Ok, depois, eu já te falava muito, então. Nem falámas, assim, você não diria, você sim se sabe, você não xa fala. Bem, isso é a finalidade da mais. Sim, o Mermet Kaan transformar da nossa criança. Sim, o que é o meu filho, o meu filho, o filho, o filho, é... E o que falar do quanto atencioso, simpático e gentil foi Kerem com as fãs italianas. E foi bem interessante ver ele muito surpreso com tanta gente gritando por ele. E eu acho até que ele não tinha noção da dimensão do seu sucesso. Disso, gente, lá na Turquia, parece que ele só encara a parte chata, a parte dos paparazzis. Também algo muito comentado foi o fato dele parar na porta do hotel para ajudar e deixar a senhorinha a passar primeiro mostrando o quanto ele é cavaleiro. São essas pequenas atitudes pessoal que dizem quem verdadeiramente você é. O que você está fazendo? Fantástico! O que ele é cavaleiro na chuva para saber como as fãs estavam. Tirou fotos pacientemente com muitas delas. Conversou, deu autógrafos, mandou beijos. Gente, ele foi muito perfeito. E isso só me faz encher o peito de orgulho de ser fã de um ser humano tão lindo como esse. E a imprensa turca comentou que os fãs de Kerem Busse o receberam com grande amor e carinho na Itália e que criaram uma grande multidão para vê-lo. Mas também teve quem questionasse por que Hande não estava com ele. Até teve quem dissesse que eles tinham sido vistos juntos na Itália. Olha que absurdo! E postaram lá umas montagens horrorosas. E por que Hande não foi? Eu acho pessoal que ela sabia que Kerem estava indo a trabalho e eles não teriam a liberdade para curtir a Itália como casal nesse momento. Além disso, como ela já disse anteriormente, ela queria aproveitar esse tempinho para estar com sua irmã, sobrinha e também as amigas antes de viajar para fazer os cursos de aperfeiçoamento. Pois é, Hande é muito sortuda e deve ser por isso que até hoje o fandom de Serenay tosse para que Serker volte. Chegando até brigar com o fandom de Hande nas redes sociais. Acreditam? Amigas do canal perguntaram sobre qual seria o motivo do término de sua relação de mais de três anos. E aí nós fomos pesquisar. E gente, foi um show de horrores! Sabe, aquela imprensa turca não tem limites. Há coisas que eu não tenho vontade de replicar por aqui. De Serenay possivelmente ter traído Kerem, a Kerem ter posto fim na relação após ter feito a proposta de casamento a Serenay e ela ter exigido que ele assinasse um contrato que se referia a questões financeiras nada dignas de se repetir aqui no canal. E a coisa piorou quando Serenay assumiu seu romance com o comediante Jelen Gilmaz três meses depois da oficialização do término com Kerem. E vou repetir, três meses depois! Você já sabe como a Turquia funciona, não é? Então, isso para eles era como se fosse a comprovação da traição por parte de Serenay. Ela foi massacrada pela imprensa e até por fãs. Como exemplo, vejam esse comentário que é até recente mas serve como referência à forma como ela foi tratada na época. A imprensa cavou uma declaração de Kerem sobre traição, onde ele dizia que nunca havia traído e que era muito estrito com trapacear. E usou de forma descontextualizada, dando a entender que ele estaria dizendo que terminou com Serenay por ter sido traído. Serenay acabou perdendo a paciência e fez uma declaração no Insta com o intuito de pôr fim a esses rumores. Kerem, diante disso, como um príncipe gentil e cavaleiro que nós já conhecemos, decidiu apoiá-la. E aí também deixou uma mensagem no Insta dizendo que todas as notícias que estavam sendo publicadas sobre o término deles eram falsas e pediu respeito por esse momento difícil que eles estavam passando. Bom, e o que eu acho disso depois de tantas pesquisas? Eu acho que realmente todas as notícias eram falsas sim. O que deve ter acontecido foi o seguinte. Desde 2018 que surgiam rumores de que o casal andava distante. O namoro não estava tão bem assim. Eles pareciam frios um com o outro. Para mim, o primeiro sinal de que a paixão acabou é quando vemos um casal sentado juntos, mas sem papo, sabe? Cada um no seu próprio mundo, com seus próprios problemas. Eu não estou falando de um silêncio em harmonia, pois há casais apaixonados que conseguem se comunicar em silêncio, só com o olhar. Eu estou falando da quebra dessa sintonia no silêncio do casal. Não sei se vocês sabem, mas há estudos que dizem que a paixão só dura até três anos. E depois, se ela não se transforma em amor, ela se desvanece. Acaba. E é exatamente o que eu acho que aconteceu. Eles já namoravam o pessoal há mais de três anos. Inclusive, acho que terminaram bem antes da data em que oficializaram, que foi em maio de 2019. Vejam que isso condiz até com a justificativa que eles deram para o término. Eles disseram que tinham perdido entusiasmo em sua relação. Em 2018, Kerem parecia dedicar mais seu tempo a vários projetos em que estava envolvido do que ao namoro. Esse ano, ele trabalhou muito. Lançou o filme Jean Feda, fez duas séries e o filme Yonda, conhecido em português como Um Bom Jogo. Kerem e a estrela da geração jovem juntaram-se no filme, conhecido em português como Um Bom Jogo. Eles conseguiram reunir atores famosos como Mert, Afra e outros. O filme, pessoal, foi co-produzido pela produtora de Kerem. E foi lançado em outono de 2018 e conta a história de cinco jovens que se preparam para um grande torneio na Turquia de um jogo de computador muito disputado. Em 2019, além da série Murteşen & Keli, Kerem começou a fazer parte da comédia Aine & Aine com a sua melhor amiga Nil Peri, substituindo o ator Uraz Kaiglaroglu. A série conta a história do relacionamento divertido de Denise e Nil, explicando a relação entre homens e mulheres em uma linguagem bem-humorada e realista. É uma série completamente diferente de tudo que você já viu no universo turco. É uma comédia, sim, mas não é romântica. Ao contrário, acho até que tem o propósito de acabar com o encantamento do romantismo. Porque, gente, eles banalizam, chegam a ridicularizar situações próprias de relacionamentos amorosos. Aqui é só para vocês terem uma ideia da pegada da série. Kerem faz o papel do próprio pênis de uma forma muito sarcástica. Veja o que está escrito em sua blusa. Kuchuk Deniz, que significa o pequeno Deniz, fazendo referência à forma que Nil nomeia seu pênis. Já Hande, durante esse período, está fazendo a série Hawke, onde interpreta Muge. Para mim, gente, ela é a melhor personagem de Hande. porque ela é a mais forte de todas as séries que ela já fez. Muge é inteligente, audaz, engraçada, mas, ao mesmo tempo, muito sexy e perigosa. Hawke é mais uma série de mafiosos. Gente, na Turquia sempre tem que ter uma série que aborda a máfia. Então, Hawke é um drama policial e significa anel em português. E é o nome da organização criminosa, eixo da história. A série não é sensacional, mas vale a pena ver. Para mim, o que há de melhor é justamente Hande. Ela está incrível como Muge. Porém, as cenas com ela são muito poucas e rápidas. Mas, quando ela aparece, ela causa. Seu par romântico é Serkan Shaioglu e Ke teriam muito potencial juntos se tivessem desenvolvido adequadamente o romance entre eles. Quando eles surgem juntos, o que é muito pouco para uma série de quase duas horas, nos proporciona as melhores sequências de cena. Foi justamente no período que estava gravando essa série que sua mãe faleceu em janeiro de 2019. Hande ficou muito abalada, tanto que chegou a desmaiar no set. E aquela fase difícil que ela estava passando se agravou após a morte da mãe. Compreensível, não é? Nesse período, ela recebeu apoio de sua família, de suas amigas, de todos os pares românticos até então e também do elenco de Hawke. E foi nesse período que o seu ex-noivo Murat Daclit, que até então estavam separados, se reaproximou com o intuito de consolá-la e assim acabaram reatando o romance. Mas a relação já não mais parecia ser a mesma. Hande constantemente era flagrada com um semblante triste e desanimado. A Hande, que a gente conhece como sempre muito diplomática, muito cortês, tolerante e paciente com os paparazzis, não foi reconhecida nessa época. Claro, temos que levar em conta que ela encontrava-se com a alma em luto. Realmente, não é fácil parecer feliz quando se ainda sofre com a perda da mãe. Aos poucos, ela foi conseguindo restabelecer um equilíbrio. O casamento de sua irmã e saber que ia ganhar uma sobrinha ajudou muito. E o Murat estava presente durante todas essas situações. A série Azizi em 2019 foi muito importante para Hande, pois, pessoal, ela estava precisando trabalhar para sentir aquele gostinho de entusiasmo que ela nunca mais tinha sentido. Infelizmente, a Azizi só tem seis episódios. Uma pena porque havia uma boa química entre Hande e Bugra. Como eu já falei para vocês, Hande é uma atriz que consegue isso com todos os seus pares românticos. E isso, com certeza, é mérito dela. A série sobre a máfia turca, tipo o poderoso chefão. E Azizi, que na verdade se chama Melek, é uma enfermeira que busca justiça pelo assassinato do seu pai. Mas, a trama termina assim, gente, sem pé nem cabeça, sabe? Como se fosse ter a continuação da série. Então, foi um total desrespeito aos telespectadores, ao elenco, enfim, a todos. Devido a baixa audiência, pois nunca conseguiu se posicionar entre os dez programas mais vistos do dia, Azizi foi cancelado no dia 28 de dezembro de 2019. Mas, gente, o nascimento de sua sobrinha, Mavi, ajudou a Hande a não se abater por isso. No início de 2020, Hande, Murat e Dal Kilit se comprometem. Mas, o que acontece depois, ou seja, a partir de maio, quando Hande conhece Kerem, Saint-Chiol Capaman estreia e, em julho, Hande oficializa o término de seu noivado, eu já contei para vocês nos mínimos e românticos detalhes nos vídeos dessas duas playlists. Mas, eu vou deixar aqui o seguinte questionamento. Vimos que o ex de Hande estava a seu lado durante quase todo esse período difícil da vida dela. Já se relacionava e bem com a família e com os amigos. Então, por que os fãs de Hande, que a acompanhavam há muito tempo, comemoraram o fim desse romance? Diga aí nos comentários o que vocês sabem ou acham sobre isso. Aproveita e dá o like, que é muito importante para que você continue recebendo os meus vídeos. Se inscreve no canal, compartilhe e aperta o sininho para receber as notificações. Beijos, até mais!